Nossa equipe estava na colônia agroindustrial do regime semiaberto, quando escutou um barulho de bomba que vinha da penitenciária Odenir Guimarães. Nossa, acabou de soltar uma bomba lá, gente. Fomos direto pra lá. Movimentação intensa aqui na porta da penitenciária Odenir Guimarães. O dia mal tinha amanhecido e a movimentação de polícia era grande. Tropas especializadas e até viaturas descaracterizadas estavam empenhadas no trabalho. O helicóptero do Graer sobrevoava baixo por todo o complexo. Vários familiares chegavam ao mesmo tempo. Esta mulher é mãe de um preso e estava desesperada. Vadiu que tem bomba. Só está um, querido. A penitenciária Odenir Guimarães tem cerca de 1.800 detentos. O motim teria começado por volta das 4 horas da manhã pelo celular. Alguns presos mandavam mensagens de áudio para a família e que confirmavam a situação tensa que estava lá dentro. O trem está louco aqui, mano. Os caras subiam aqui do teado aqui, deu tiro nos caras aqui da AC aqui. E aí... Mas tipo assim, velho, ninguém invade ainda não. A ala B já começou a dar tiro na ala C e eles ficaram encurralados, porque eles tiveram que quebrar as celas para estar indo lá para o fundo, lá da AC. E as polícias já entraram dando tiro sem saber de nada. E o que eles pedem é para o Ministério Público, para a imprensa vir aqui para a frente, porque eles estão com medo da integridade deles. Aqui no Complexo Prisional, as alas estão dispostas da seguinte maneira. Do lado de cá, do meu lado direito, a ala A. Lá no fundo, aqui, logo atrás mesmo, lá para trás dessa portaria, está a ala B. E do lado esquerdo, a ala C. O que aconteceu na manhã desta sexta-feira é que presos da ala C começaram um princípio aí de um motim. Eles conseguiram quebrar parte da estrutura da cela, esses presos saíram e começaram a atirar contra a ala B. Então, esses presos da ala B, que em sua maioria estavam dormindo, eles foram surpreendidos pelo barulho desses tiros. Alguns agentes prisionais que estavam aqui já foram para lá, né? A informação que nós temos é que estavam escalados na madrugada cerca de 20 agentes e que também já tinha a presença da polícia militar aqui. A polícia chamou reforços, eles vieram para cá. E esse princípio de confusão entre os presos, que ainda não tinham conseguido sair de uma ala para outra, eles apenas estavam começando a se movimentar para ter uma rebelião. Então, esse princípio de motim já foi rapidamente contido graças à rápida ação da polícia militar e também dos agentes prisionais que se faziam presentes aqui no momento. Durante o dia ou durante a noite, as tropas estão permanecendo aqui para qualquer fato que acontecer, qualquer início de tumulto ou mesmo rebelião, as tropas já realizaram esse adentramento. O presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional chegou logo após que o motim tinha sido controlado. Ele entrou na ala C e confirmou que alguns presos já tinham conseguido sair das celas. A estrutura, com certeza, quando acontece alguma situação dessa natureza, ela sofre danos. Porque é uma estrutura antiga, da década de 60, concebida para 600 presos, que abriga hoje 1.800 presos. Tanta força humana ali consegue quebrar alguma coisa. Mas nada de grande monta e vale ressaltar o seguinte, que as forças de segurança, elas agiram imediatamente porque já estavam preparadas para isso. É o terceiro motim que ocorre nos presídios de Aparecida de Goiânia em menos de uma semana. O primeiro foi na última segunda-feira, na colônia agroindustrial do regime semiaberto. Uma rebelião que deixou nove mortos, 14 feridos e 242 fugitivos. O segundo foi na noite desta quinta-feira, também entre presos do semiaberto. Desta vez, ninguém ficou ferido. Por enquanto, a polícia militar vai continuar reforçando a segurança no complexo prisional. Além disso, a intenção agora é tirar toda e qualquer arma de lá. Na verdade, agora vai ser realizada a parte de contagem de presos, a verificação de cada preso ali que está. Posteriormente, vai ser realizada uma busca em todas as celas, com a intenção de localizar algum objeto que lá esteja. E depois vai ser normalizada toda a situação dentro do presídio.